Hoje apresentaremos a terceira parte da nossa seleção com as melhores lendas do folclore brasileiro E se você perdeu a primeira e a segunda parte, não deixe de assistir Conta a lenda que Pirarucu era um bravo guerreiro da tribo Yayas, que habitava o sudeste da Amazônia Filho de Pandoro, chefe da tribo e um homem de bom coração Mas Pirarucu era perverso, orgulhoso e egoísta Costumava criticar os deuses, maltratava e insultava a todos Certo dia, Pandoro foi visitar as tribos vizinhas E Pirarucu se aproveitou da ocasião para tomar como refém os índios da aldeia e executá-los sem motivos Tupã, o deus dos deuses, ao observar o mau comportamento de Pirarucu Decidiu puni-lo, fazendo cair sobre ele uma terrível tempestade Espalhando relâmpagos e trovões por toda a região onde Pirarucu pescava As margens do rio Tupã diz Pirarucu, nem um pouco assustado, debochou de Tupã e se negou a pedir perdão pelos seus atos Foi então que um raio fulminante atingiu em cheio o coração de Pirarucu Enquanto ele tentava fugir, correndo por entre os galhos das árvores Todos os outros índios se esconderam na selva, terrivelmente assustados Enquanto o corpo de Pirarucu, ainda vivo, foi levado para as profundezas do rio Tocantins E se transformou em um gigante peixe escuro Pirarucu sumiu nas águas e nunca mais tornou a aparecer Hoje, este é o peixe que habita os rios amazônicos Conta a lenda do Guaraná, que um casal de índios pertencentes à tribo Mauês Viviam juntos por muitos anos, sem ter um filho Um dia, eles pediram a Tupã para dar a eles uma criança Para completar suas vidas Tupã, sabendo que o casal era cheio de vontade Atendeu o seu desejo, dando a eles um lindo menino O tempo passou e o menino cresceu bonito, generoso e querido por todos da aldeia No entanto, Jurupari, o deus da escuridão do mal Sentia muita inveja do menino e decidiu matá-lo Certo dia, o menino foi coletar frutos na floresta E Jurupari se aproveitou da ocasião para lançar sua vincância Ele se transformou em uma serpente venenosa Que atacou e matou o menino A triste notícia se espalhou rapidamente Neste momento, trovões ecoaram E fortes relâmpagos caíram pela aldeia A mãe, chorando em desespero Entendeu que os trovões eram uma mensagem de Tupã Dizendo para que ela plantasse os olhos da criança E que deles, uma nova planta cresceria Dando saborosos frutos Assim foi feito E os índios plantaram os olhos da criança na terra Neste lugar, cresceu o Guaraná Cuja semente, são negras e rodeadas por uma película branca Muito semelhantes aos olhos humanos Jurupari é uma denominação Tupi para um demônio particular Mas foi usada como exclusividade pelos missionários Para desginar qualquer demônio Até assumindo o lugar do diabo cristão Nos trabalhos de catequese dos índios Aparece em outras tribos como Baniva Kuai Todavia, possui um opositor Uma evidente criação catequética Que incorpora os conceitos religiosos do bem É Inapiricuri A lenda diz Que Jurupari era um deus Que veio do céu em busca de uma mulher perfeita Para ser esposa de Kuarassi O sol Mas não diz se ele encontrou Jurupari foi o maior legislador que os indígenas conheceram Deus reformador E legislador maia Enquanto conviveu com os homens Estabeleceu uma série de normas de conduta E leis morais Instituiu a monogamia A higiene pessoal Através da depilação corporal Restituiu o poder aos homens que viviam em regime matriarcal Promoveu modificação nos costumes e na lavoura Instituindo especialmente A festa das colheitas Algumas leis do Jurupari Permanecem válidas até hoje O chefe cuja mulher for estéreo Poderá tomar outra para si Sobre pena de perder o trono para alguém mais valente Ninguém culpizará a mulher do outro Pagando a desobediência com a própria vida A mulher deverá permanecer virgem até a puberdade E jamais prostituir-se A mulher casada deverá permanecer com o marido até a morte Sem traí-lo O marido deverá permanecer em repouso durante uma lua Após o parto da mulher O homem deve sustentar-se com o trabalho de suas mãos É punida com a morte a mulher que vira o Jurupari E o homem que revelar seus segredos e seus rituais A cerimônia do Jurupari Tem seu ritual no fim de março Coincidindo com o período em que as águas diminuem E pronunciam o verão Que começa em maio Na verdade Na Amazônia não existe inverno nem verão O que chamamos de inverno e verão É caracterizado pelas chuvas abundantes num E escassas no outro período Os índios caigangues que viviam na beira do Rio Iguaçu Tinham devota crença em um deus que tomava a forma de uma gigante serpente E que governava o mundo e as águas Chamado de M-Boy O deus era filho do poderoso deus Tupan Os caigangues respeitavam muito o M-Boy E toda vez que alguma punição a tribo acontecia Como a ausência de peixes e água poluída Eles atribuíam esses problemas a M-Boy Para pagar os castigos Os caigangues querendo evitar a fome e a angústia Fizeram um trato com o deus serpente Neste acordo Todo ano uma bela índia da tribo Era oferecida a ele Como uma oferenda a M-Boy Assim para serem abençoados de volta Com água fresca para beber E peixes para comer M-Boy gostou do trato E concordou em selar este acordo As índias escolhidas sentiam-se orgulhosas de sua tarefa Já que para elas significava um sacrifício honroso Pela sobrevivência da tribo inteira Até que um dia O cacique da tribo Teve que prometer sua própria filha Naipi ao deus das águas Pois Naipi era tão bela Que até as águas dos rios paravam Quando ela deslumbrava seu reflexo nas águas Como foi consagrada ao deus serpente Naipi viveu em seu culto para cumprir seu destino Porém Um jovem guerreiro entre os caigangues Chamado Toroba Se encantou com a índia Naipi Enquanto admirava a jovem em uma das suas danças típicas indígenas A beleza e a graça de Naipi Fizeram o guerreiro se apaixonar Começando assim um romance proibido No dia da consagração de Naipi para M-Boy Vários preparativos foram armados Enchendo a aldeia de decorações E bebidas como Cauim Bebida típica feita de milho fermentado Onde claramente uma data importante e comemorativa iria se iniciar Porém Consumidos pelo fogo da paixão Toroba e Naipi estavam se amando Abandonaram suas crenças Sabendo que corriam perigo ao desrespeitar e quebrar o acordo Com o enorme deus serpente Para fugir desse destino Toroba e Naipi Aproveitaram a distração do pajé e do cacique que estavam embriagados Além dos demais índios Que bebiam e dançavam festejando Vendo essa situação os dois amantes aproveitaram essa chance para escapar E assim foram descendo o rio Em uma canoa correnteza abaixo Para seu desgosto M-Boy notou a fuga E ficou enraivecido pela traição E o seguiu o rio abaixo A serpente nadou e notou onde os dois queriam ir Que era para o rio Paraná Onde era território proibido para o deus das águas Então ele percebeu que Tairoba e Naipi Estavam se aproximando do rio Paraná A enorme serpente pegou o impulso E penetrou o interior do rio Aprofundando até a terra Retorcendo seu corpo com extrema fúria Afim de acabar com os dois amantes Seu ato violento gerou uma profunda fenda Onde as águas caíram E criaram as grandes cataratas Presos nas águas A canoa dos dois apaixonados Caíram de uma elevada altura Desaparecendo para sempre Onde até hoje nunca mais foram vistos Mas de acordo com a lenda das cataratas Do Foz do Iguaçu O grande deus Tupã Os teria castigado por seu enorme atrevimento E os transformado em outros seres Segundo a lenda Naipi virou uma rocha Sendo uma das centrais rochas Presentes nas cataratas Presa em sua forma para sempre Sendo ricocheteada pelas águas nervosas do rio Jataroba Foi transformada em uma palmeira Ficando bem à beira de um enorme abismo Para ficar encurvado sobre as águas do rio Onde M-Boy foi aprisionado na entrada de uma gruta Nas profundezas da garganta do diabo Onde um monstro pudesse ficar vigiando Pela eternidade de suas vítimas Begorotiri É o deus da chuva Dos grãos E da abundância da tribo Kayapó De acordo com a lenda Ele era um índio da tribo Que certo dia decidiu ir embora de sua aldeia E buscar um novo local para viver Após se sentir injustiçado com a divisão de uma caça Ele cortou o cabelo da esposa e da filha Pintou toda a família com uma tinta preta Feita com genipapo E criou a primeira borduna Um tipo de porrete Levando toda a sua família Begorotiri Subiu no topo de uma montanha E com sua raiva Começou a gritar Levantando sua borduna Seus gritos foram tão intensos Que soaram como trovões Da ponta de sua arma E romperam raios Em meio ao barulho e as luzes Begorotiri Subiu aos céus Os índios assustados Atiraram suas flechas Mas nada conseguiu impedir Que o índio desaparecesse As nuvens também assustadas Derramaram chuvas Por isso Begorotiri Tornou-se um homem chuva Tempos depois Levou toda a sua família Para o céu Onde se tornou muito próspero Tendo extensas e ricas Plantações de vários tipos Apesar de ter deixado sua tribo Ele não os abandonou de fato Enviando uma de suas filhas Dentro de uma cabaça Para levar novas sementes Aos caiapós A filha do senhor das chuvas É encontrada por um jovem Que a tira de dentro da cabaça Magra Com os cabelos muito longos Por extenso tempo Que ficou presa E a leva de volta Para a aldeia A donzela Entrega as sementes Enviadas pelo seu pai E se casa com o jovem Que a encontrou Passando a viver da terra Algum tempo depois A filha do senhor das chuvas Vai visitar seus pais E retorna trazendo Toda a família De volta para a tribo Begorotiri Traz vários cestos Cheios de banana E diversas frutas silvestres E ensina a todos A cultivar as sementes E cuidar das plantações Espero que tenham gostado De mais essa lenda E se vocês gostaram Deixem o like E compartilhem nosso vídeo Com seus amigos Isso ajuda muito No crescimento do canal E se ainda não é um sobrenatural Inscreva-se E não perca Nossos próximos vídeos Um muito obrigado A todos vocês Que nos acompanham E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo